Música Nós estamos aqui no alto da torre, já entrando na Trisidela E ao meu lado está aqui o vereador Benanço do Peixe E o prefeito Edivan Brandão, também o vereador Dedê da Trisidela Vamos conversar com eles três sobre essa obra que está sem o sonho da Trisidela Ter o seu assalto renovado e aqui chegou a primeira vez na história no alto da torre Benanço, você também faz parte dessa história, como é que você vê mais essa ação da Prefeitura de Bacabal? Com certeza, a gente está aqui reafirmando o compromisso que Edivan tinha feito há uma semana atrás Infelizmente a máquina deu um problema, tinha quebrado E as pessoas criticavam, dizendo que ele tinha feito promessa e não tinha vindo cumprir E Edivan está aqui hoje para mostrar que ele é um homem sério, um homem de compromisso, de palavra E está começando o assalto aqui justamente do bairro Alto da Torre De onde ele tinha anunciado que ia começar o assalto Então as pessoas têm que acreditar a credibilidade que Edivan tem feito em Bacabal Edivan em três anos que ele está como prefeito Edivan já colocou mais asfalto em Bacabal de quase todas as gestões Hoje já chega quase a 200 quilômetros de asfalto o prefeito Edivan colocando em Bacabal As escolas, quase todas, as que não foi reformada, já foram construídas uma nova escola Então Edivan é um prefeito de compromisso, de palavra e está aqui hoje confirmando o que ele falou na reunião passada aqui no bairro Trisdela Há mais de 10 anos esse bairro não recebia asfalto E o prefeito Edivan Brandão está fazendo essa transformação junto com a nossa vice-gracete E diga-se de passagem, planejado pelo nosso ex-secretário que hoje deputado estadual do Maranhão, Davi Brandão E eu me sinto feliz prefeito, honrado em lhe dizer que se nós já éramos parceiros, hoje nós somos muito mais ainda Porque eu tenho certeza que o Davi na Assembleia Legislativa vai trazer muito mais, não só para a Trisdela Mas para toda a cidade de Bacabal para o Maranhão Hoje o senhor é um dos maiores líderes políticos que nós temos na cidade de Bacabal Por isso o povo de Bacabal, espere e confie que o prefeito Edivan Brandão vai chegar fazendo as transformações também aí no seu bairro Fernando da Luziana, que faz parte dessa equipe de sucesso aqui da prefeitura de Bacabal Fernando, uma mensagem para o povo da Trisdela que está recebendo aqui logo da torre também o assalto já chegando na porta das pessoas Com certeza que junto com o nosso prefeito e agora deputado Davi Brandão, que agora é nosso deputado Acompanhando aqui de perto junto com o nosso colega vereadores e ver o compromisso do Edivan Brandão Esse prefeito amigo, esse prefeito irmão, com apoio dos vereadores, da política de Bacabal Está aqui no bairro de Trisdela, bairro de Trisdela que viemos aqui há dias para o meter, não deu certo E hoje o prefeito daqui depois de seis dias das eleições, o Edivan está aqui com o assalto, vai concluir O que ele prometeu vai cumprir, então prefeito, eu fico tão feliz por estar do seu lado e fazer parte desse grupo E dizer para o povo de Bacabal, dizer para a cidade de Bacabal, que hoje nós estamos um grande líder, que é o prefeito Edivan Brandão Que mostrou mais uma vez que a sua liderança, o seu trabalho rendeu na cidade de Bacabal Estamos junto com o prefeito, estamos junto com o povo de Bacabal, por dias melhores para a cidade de Bacabal Nesse momento é o povo daqui do bairro Alto da Torre, é o povo da Trisdela E aqueles bairros que ainda não receberam a sua pavimentação asfáltica Tenha paciência que o prefeito Edivan Brandão é um prefeito de compromisso E com certeza vai chegar lá com a pavimentação asfáltica, com toda uma estrutura no seu bairro E mais uma vez, parabenizar e agradecer ao prefeito Edivan Brandão Que eu sempre tenho dito, é um homem realizador de sonhos da população de Bacabal E com isso se tornou o maior líder político de Bacabal e de região Isso mostra o compromisso que nós temos com a sociedade bacabalense Externo aqui, a mensal da saúde ao prefeito Edivan Brandão Que nós estamos fiscalizando essa obra hoje E dizer que esse é o trabalho que nós queremos Está chegando aqui o asfalto no Alto da Torre, vai chegar na Trisdela E eu fico muito feliz ainda, porque o prefeito acaba de confirmar Que vai chegar também na zona rural Nós estamos esperando que chegue no Peratininho Que a gente fique feliz, porque ele tem um compromisso E está mostrando isso aqui hoje no Alto da Torre Então o Bacabal é que ganha Eu tenho certeza que nós vamos realizar o sonho da sociedade bacabalense E dizer que ela vai se tornar novamente a princesa do Vale do Merim Eu sempre disse que o prefeito Edivan Brandão tem prestígio E esse prestígio foi mostrado com dedicação, com trabalho Fez uma eleição muito boa Fez o deputado federal mais bem votado da cidade Deputado federal do prefeito Fez o seu deputado, o deputado Davi Brandão O seu filho, o mais votado da história política de Bacabal O terceiro mais votado do Maranhão Isso é muito importante, é fruto Edivan De um trabalho, de um amor que o povo tem por você E todos nós juntos, unidos Trabalhando em pró da candidatura do Davi Deu resultado Passa a eleição E o Edivan no dia seguinte já está mais a gracieta na rua Mais os vereadores trabalhando e tal Isso é muito importante para a cidade de Bacabal E quem acompanha o prefeito Edivan Brandão hoje é o Então agora deputado eleito Davi Brandão Davi, você que também faz parte dessa história Desses projetos aqui da prefeitura de Bacabal Hoje vai ser eleito deputado estadual Qual o seu sentimento com esse reconhecimento do povo bacabalense? Nosso sentimento acima de tudo é de gratidão Comandante, obrigado meu irmão Nosso sentimento acima de tudo é de gratidão a Deus Porque esse compromisso com a população de Bacabal não é só de hoje O compromisso da população de Bacabal Desde quando o prefeito Edivan Brandão assumiu a prefeitura Nós somos secretário de administração Já lutamos junto ao lado do prefeito E agora o povo de Bacabal e do Maranhão me deu a oportunidade de lutar ainda mais Estamos aqui dia 5 Quarta-feira, depois das eleições Continuamos o mesmo Davi de Sempre O mesmo prefeito Edivan Brandão de Sempre Trabalhando em prol da população Que é o que a gente sabe fazer de melhor Nós só sabemos retribuir os votos da população com o serviço, com o trabalho E aí senhores? E é por isso que nós estamos aqui hoje Na outra torre, perto da atriz dela Trabalhando pela população Porque esse é o nosso principal dever Nós estamos aqui realizando mais um sonho Nós vamos continuar realizando o sonho do povo de Bacabal E eu tenho certeza Que a minha felicidade é a felicidade do povo de Bacabal Nós estamos aqui como gestor Como fiscalizador Juntamente com os vereadores Fiscalizando a qualidade do serviço Porque eu me preocupo não só com a quantidade Mas também com a qualidade Vocês podem ver, observar O asfalto britado Durante todo o meu mandado A minha responsabilidade é o povo de Bacabal E aqui hoje, vocês não imaginam A minha felicidade, o meu contentamento Juntamente com o meu grupo político A nossa vice-prefeita Gracietti Os nossos secretários Os nossos vereadores E até mesmo o Davi Brandão Depois da eleição já está aqui como seu pai E assim nós vamos continuar Foi eleito para isso Para sempre estar comigo lutando Em prol de uma cidade cada vez melhor Se fiz muito por Bacabal Sem o Davi Imagina agora o Davi dentro da minha casa Como deputado estadual Isso representa muita felicidade Para um pai Um pai que tem trabalhado até aqui Sem a ajuda do deputado E agora o Davi como filho Como deputado mais bem votado da cidade E também o quarto deputado Colocado no estado do Maranhão Isso, esse mérito não é só meu Eu agradeço a Deus E ao povo de Bacabal E assim nós vamos continuar Trabalhando para vermos cada dia Uma cidade melhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto